Continuando aqui, vamos fazer o seguinte, agora nós precisamos da parte do cabeçalho, isso é para o site, para o sistema não, então vai ser somente aqui no cabeçalho mesmo, que são as metatags, algumas descrições aqui que são importantes, até já temos, mas eu não dei a devida importância para isso no primeiro módulo, até mesmo porque, na verdade é porque eu esqueci, aqui então nós temos a description, vamos colocar aqui o nome da imobiliária, no caso aqui seria imobiliária, aí você pode até colocar alguma outra coisa, algo do tipo, isso aqui seria o nome da imobiliária quando for pesquisado no Google, por exemplo, vamos pesquisar aqui, Google Cursos, na hora que for pesquisado aqui, essa é a descrição que apresenta, tá vendo? Então essa é a description, beleza? É interessante você colocar aqui, imobiliária, imob, algo assim, os melhores imóveis da região e por aí vai, você vai saber, né, algum slogan, algo do tipo para você inserir aqui dentro do Codet, As keywords são palavras-chave para que ajudem os buscadores redirecionar os usuários aí para o seu site, então vai ser o que? Comprar imóveis, você pode colocar por região, né, imóveis em venda nova, imóveis em Belo Horizonte, por aí vai, do jeito que você achar melhor O ideal para você configurar melhor essas keywords, isso eu até falo mais em cursos voltados para marketing digital, é você fazer as pesquisas aqui, tá? Então se você vem no Google e coloca aqui, ó, comprar imóvel, comprar casa, ele vai mostrar quantos resultados tem, o ideal é você colocar as palavras-chave que tem mais resultados aqui, que são mais pesquisadas, a chance obviamente do seu site ser encontrado será maior, beleza? Então basicamente isso, tem que ter o meta viewport, senão na hora que você estiver no telefone, ele não vai mostrar ele responsivo, então já está tudo configurado, tudo certo aqui para o nosso template, só faltava mesmo explicar, né, o que são aqui as descriptions e as keywords para quem é iniciante e não conhece ainda, então beleza, tendo feito isso, ele já está agora devidamente configurado, né, O que nós precisamos fazer aqui agora é começar a trabalhar com o banco de dados e aí a partir de então nós já vamos ter a comunicação e tudo que é necessário Primeira coisa, vamos criar então esse banco de dados com o XAMPP, isso você vai ter que fazer em todas as aulas, iniciar o XAMPP, tá? O serviço dele aqui é Apache MySQL, não esqueça também do Tomcat que vai precisar para rodar o projeto, mas toda aula ele vai ter que estar ativo para você conseguir encontrar o ambiente de banco de dados E fazer com que o seu projeto encontre a base de dados, beleza? Você pode até fechar ele aqui, ó, desde que ele continue rodando na área de notificação Aqui eu costumo utilizar sempre o banco de dados como o TF8 General CI, então vou selecionar ele, porque ele aceita as codificações de assento, cedilha, tudo isso para o banco E vou colocar aqui o nome de imobiliária Imobiliária, beleza Vamos criar e vamos criar a primeira tabela, que vai ser a tabela dos usuários Vamos inserir aqui, ó Usuários, ele vai ter o ID, o nome, o e-mail, a senha, o CPF e o nível Por enquanto são essas seis opções aqui, né? É o mais comum mesmo para se usar quando se trata de usuário Vamos colocar aqui todas essas informações, ID, nome, e-mail ou campo usuário, tá? Tanto faz que é o que ele vai logar Eu vou deixar e-mail mesmo aqui, senha, esqueci do CPF, né? Vamos deixar aqui na ordem CPF, e-mail, senha e nível Onde nós determinaremos os níveis de acesso Então aqui pode ser mais ou menos 35 O mesmo aqui vai achar para senha, porque esses são campos de texto, tá? Para e-mail eu vou deixar 50 Para CPF nós vamos deixar 20 Para o nome também eu vou deixar 50 Parece muitos caracteres, mas acredite, eu sempre trabalhava com 35 Aí no meu site eu tive problema com cadastro, justamente porque o e-mail da pessoa Ela até é uma moça, tinha 42 caracteres, né? Bem grande, 42 dígitos para um e-mail Tem que ter até paciência para ficar digitando tudo aquilo Eu vou marcar aqui auto-increment para o ID Ele já vai definir ele como chave primária, né? Que é um índice que não vai se repetir na tabela Precisando de entender mais sobre MySQL Eu tenho também treinamento específico para isso Não é um pré-requisito, não vejo a necessidade Mas para quem quiser aprofundar mais Tiver muita dificuldade aqui Pode acompanhar um curso específico de MySQL Então nós temos a tabela já pronta aqui No jeito, nós vamos inserir um administrador aqui nela Para nós podermos fazer os testes de acesso